Aqui na França, o Senado, dominado pela direita, aprovou o artigo número 7 do polêmico projeto de reforma da Previdência, que eleva a idade para aposentadoria de 62 para 64 anos. Após uma intensa batalha entre senadores conservadores e progressistas, a votação terminou com 201 votos a favor e 115 contra. Os senadores vão continuar debatendo outros artigos deste projeto de lei e o texto ainda precisa voltar para a Assembleia de Deputados antes de ser aprovado.